Embraer assina o maior contrato de exportação do C390 milênio com Países Baixos e Austrália. Embraer anuncia a venda de 6 a 29 Super Tucano em Farneborit. Essas são as notícias e podemos julgar como novidade do vídeo de hoje. Olá, esse é mais um vídeo do Conexão.na África. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e lembre que o canal depende do seu like. Antes da gente começar o vídeo, vamos falar um bocado sobre a Embraer. O que é a Embraer? Em que ano foi fundado? Qual é o objetivo dela? Vamos dar aqui uma resumida bem rápido. Embraer é aeroespacial global com sede no Brasil. A Embraer atua nos segmentos de aviação comercial, aviação executiva, defesa e segurança e aviação agrícola. A companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas. Além de fornecer serviços e suporte a clientes no pós-vendas. Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros. A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 centos e a principal exportadora de pés de alto valor agrícola do Brasil. A empresa mantém unidade industrial, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças, entre outras atividades nas Américas, África, Ásia e Europa. Não esqueça de conferir o seu gostei e comentar aqui embaixo o que você acha dessas notícias que vai ser mencionada aqui. Acordo prevê a entrega de 6 aeronaves a partir de 2025 para a Força Aérea Paraguaia. A Embraer anunciou durante o maior evento da indústria aeroespacial do ano a venda de 6 aeronaves A-29 Super Tucano para a Força Aérea Paraguaia. Com uma aeronave multimissão, o A-29 fornece às Forças Aéreas em uma única plataforma a versatilidade para missões de reconhecimento armado, apoio aero aproximado, ataque leve e treinamento avançado, o que aumenta de forma exponencial a utilização e flexibilidade operacional das instituições. A operação, com entregas previstas a partir de 2025, inclui equipamentos de missão e pacote logístico integrado. Abre aspa. Estamos honrados com a decisão da Força Aérea Paraguaia e muita satisfação em poder anunciar mais uma venda do A-29 Super Tucano, a aeronave que é referência em um segmento no mercado internacional. Estamos certos de que o A-29 Super Tucano atende as necessidades atuais e futuras da FAP. Afirma Fábio Caparica. Vice-Presidente Comercial para a América Latina da Embraer Defesa e Segurança A defesa é um bem público puro, pós presta à sociedade um serviço que contribui única e exclusivamente para a estabilidade da nação como elemento essencial para o desenvolvimento integral de um país. Isto tem um impacto positivo não só nas questões que diz respeito ao exercício de soberania nacional, mas também em todas as áreas do desenvolvimento. A Força Aérea Paraguaia tem a missão constitucional de exelar pela integridade territorial e no seu âmbito, exercer a soberania efetiva do espaço aéreo, enfrentando novas ameaças como combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado transnacional. Para fazer frente às ameaças emergentes, estamos em processo de modernização dos nossos meios aéreos de detenção e pretendemos estar à altura dos padrões tecnológicos que nos permitam aplicar corretamente as medidas estabelecidas na Lei de Vigilância e Proteção do Espaço Aéreo Paraguaia, de forma a contribuir efetivamente para a presença da paz e da segurança regional internacional. Disse o general do ar Julio Robben Foloaldo, comandante da Força Aérea Paraguaia. O A-29 Super Tucano é líder mundial em sua categoria. Com mais de 260 aeronaves encomendadas, mais de 550 mil horas de voo com 60 mil em combate. O número de forças aéreas que operam o Super Tucano cresce continuamente devido à combinação de características únicas que o tornam a escolha de menor risco acessível e flexível. Para ter mais ideias, vou deixar aqui no card o vídeo onde a gente lista todos os países que têm operação Super Tucano na sua Força Aérea. Para forças aéreas que precisam de uma solução provada, abrangente, eficiente, confiável e econômica em uma única plataforma, somada à grande flexibilidade operacional, o A-29 Super Tucano oferece uma ampla gama de missões, tais como Super Aéreo Aproximado, Patrulha Aérea, Operações Especiais, Interdição Aérea, JTAC, Controlador Aéreo Avançado, FAC, Coordenação Aérea e Tático, ISR Armado, Vigilância de Fronteiras, Reconhecimento, Escolha Aérea, Treinamento Básico Operacional e Avançado, Transições para Caça de Superioridades Aérea, Treinamento, JTAC, Lift e FAC. Não se esqueça de conferir os links nos comentários. Saímos do Super Tucano, que é um brinquedinho da Embraer, agora vamos ao KC390M, que é um brinquedão, um monstro brasileiro. A Embraer assina o maior contrato de exportação de C390M com países baixos e Austrália. A Embraer formalizou a venda de nove aeronaves militares C390M para os Países Baixos e Austrália, consolidando sua posição no mercado de defesa. O contrato anunciado no evento que ocorreu no mês de julho inclui cinco aeronaves para os Países Baixos e quatro para a Austrália, com entregas previstas para começarem em 2027 e serem concluídas até 2030. Este é o maior contrato de exportação do C390M na história da Embraer, conforme declarado por Busco da Costa Juniors, chefe de defesa da empresa. Os dois países europeus selecionaram o C390 para substituir suas frotas envelhecidas de C-133 Hércules da Locke de Marte, mas o acordo final estava pendente. Agora, com a formalização do pedido, a Embraer expandirá sua linha de produção, que deve atingir 12 aeronaves por ano, até 2030. Atualmente, a empresa está ajustando a produção para garantir que a cadeia de suplementos possa acompanhar o aumento na demanda. A expansão de vendas internacional do C390M tem sido um objetivo importante para a Embraer, que já conta com clientes como Portugal, Hungria, República Tcheca e Coreia do Sul, além do Brasil. Austrália e Países Baixos também estão incluídos. Costa Juniors destacou que a empresa está otimista quanto a futuras compras por outros países, especialmente em regiões como Ásia, Oriente Médio e Europa, onde o C390 tem se destacado, inclusive também tem se destacado na África. E os Estados Unidos da América também já teve um bocadinho de show do C390M. A Embraer está focada em aumentar sua presença no mercado global, incluindo a venda do C390 para membros da OTAN. A empresa não divulgou o valor do contrato, mas esta venda aumentou significativamente sua carteira de pedidos de defesa, que estava em 2,1 bilhões no final do segundo trimestre. Para garantir o sucesso desse aumento de produção, a Embraer realizou um evento com seus principais fornecedores para coordenar os esforços necessários. A empresa entregou uma aeronave C390M no segundo trimestre e espera aumentar essa produção nos próximos anos, fortalecendo ainda mais sua posição no mercado global de defesa. Essas são as novidades de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se aborreando um bocado da grandeza da Embraer, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Nos vemos na próxima! E aí Tchau, tchau.